Essas cenas de motociclistas que ficam empinando as motos, ficam disparando o motor, enfim. E aí flagrou essa faixa colocada em várias ruas. A faixa, pra quem não tá acompanhando, diz o seguinte, ó. É proibido tirar de giro, chamar do grau, sujeito a cacete. Cacete. Aê! Aê! Devido a vários problemas com essa situação, a comunidade pediu. É melhor tu ler a faixa, porque o bagulho é doido. Já pensou tu atropela uma criança ou um idoso? É mal falta de respeito, com a paz do trabalhador. Vocês tirando de giro no ouvido do morador. Quer que dá grau, vai pra evento, senão os mano te mói. Bololô é só na porta de baile, em bairro de boy. Reduz a velocidade, quando chega na favela. Redobra o teu cuidado, tem criança na viela. Não pode tirar de giro, não pode chamar no grau. Não pode tirar de giro, não pode chamar no grau. Não pode tirar de giro, não pode chamar no grau. Se não aguardar o salve, vai tomar um pau. Se não aguardar o salve, vai tomar um pau. É melhor tu ler a faixa, porque o bagulho é doido. Já pensou tu atropela uma criança ou um idoso? É mal falta de respeito, com a paz do trabalhador. Vocês tirando de giro no ouvido do morador. Quer que dá grau, vai pra evento, senão os mano te mói. Bololô é só na porta de baile, em bairro de boy. Reduz a velocidade, quando chega na favela. Redobra o teu cuidado, tem criança na viela. Não pode tirar de giro, não pode chamar no grau. Não pode tirar de giro, não pode chamar no grau. Se não aguardar o salve, vai tomar um pau. Se não aguardar o salve, vai tomar um pau. Desce atenção, é a faixa. A faixa, pra quem não tá acompanhando, diz o seguinte, ó. É proibido tirar de giro, chamar no grau. Sujeito a cacete. Cacete, cacete, cacete. O melhor do funk consciente está aqui. Canal do YouTube, ô Coringa, vida louca. Hahahaha, há hahaha.